Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês os novos hambúrgueres do Burger King. Eles são feitos de hambúrgueres de costela suína. Tem duas versões. Uma é de bacon, com o que mais? E o outro é o curioso, que é para ser o pimenta. Vou começar experimentando com bacon. O molho barbecue está bem gostoso. A carne é branquinha. Bem diferente do outro. Bem diferente mesmo. Está bem gostoso. Quero ver se é picante mesmo. Não peguei nada de picante, mas como não tem o molho barbecue, é para sentir mais o sabor da carne de porco. Está bem gostoso. Deixa eu ver se eu acho uma pimenta por aqui. Tem pimenta, pessoal. Muito fraco, muito fraco. Quando eles põem esses furiosos, eles tinham que botar pimenta de verdade, né? Cada um deles está saindo no valor por R$31,90. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem um joinha. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E acesse o site www.gastanapria.com.br Que eu passo a todos os dias. Beijo. Tchau. Tchau.